oi pessoal tudo bem hoje trouxe pra vocês um vídeo do projeto conselho que é um canal do youtube e sobre esse vídeo eu tentarei fazer um react com algumas críticas e algumas não no sentido de uma crítica mais ácida mas sim de um desenvolvimento do tema, então algumas questões vão ser mais uma crítica, algumas mais um desenvolvimento do tema mesmo e já adianto que não é nenhuma crítica ao canal em geral, já que este canal projeto conselho é bem interessante então acompanhe lá e tal, a maioria dos vídeos são bem interessantes mesmo e é um ótimo trabalho que ele está fazendo por lá, então não é uma crítica ao canal inteiro, mas apenas a este vídeo específico e porque eu trago aqui, porque dialoga frontalmente com algumas das questões que viemos tratando aqui no canal entre elas mais propriamente a questão da liberdade e do egoísmo a questão do macho sigma, ou do modo sigma, ou do homem sigma e daí em diante ela eu ainda não tratei aqui com profundidade no canal, apenas talvez passei por cima assim rapidamente apenas a título de ilustração, mas tem tudo a ver também com nossos temas aqui já que em outros vídeos tratei sobre as questões da solidão, isolamento, enfim, várias questões que tem a ver com o que é chamado de modo sigma então vou aproveitar para trabalhar um pouquinho isso com vocês também e então vamos começar aqui o vídeo dele e aí eu vou pausando e vou comentando os trechos que separentam para vocês então já vou começar aqui do minuto 1.40 e vamos adiante emocional e também, no mundo de hoje, principalmente a financeira mas chega um ponto que a liberdade, senhores, ela pode viciar e muitos, eu acho, que estão passando por isso nesse exato momento e eu vou explicar o porquê a liberdade então essa primeira questão aqui que ele põe é bem interessante, né? que a liberdade, ela pode também ser um vício aliás, condiz, inclusive com um dos artistas que eu escrevi esse ano ou, na verdade, ano passado, se não me engano onde eu falo justamente isso, que a liberdade em um fragmento, um aforismo que eu escrevi é justamente sobre isso que a liberdade também, a gente, digamos que, se habitua a ela e, em certa medida, a gente também pode entrar em um certo vício pela liberdade só que aqui ele vai tomar a questão de um modo negativo e é, em parte, esta primeira crítica que eu vou introduzir aí para vocês mas vamos continuar aqui sobretudo com essa cultura ao nosso redor, hedonista de prazeres rápidos pássio acesso filmes, séries, comida enfim, tudo o que vai te gerar uma dopamina a pornografia também é uma delas pode fazer aqui também eu tenho uma outra questão que é o seguinte é interessante essa crítica dele, e é muito importante na atual situação aí da cultura, da sociedade que é justamente essa questão, como ele disse ali, da dopamina e tal, e um certo hedonismo por coisas muitas vezes fúteis e que, então, podem te escravizar em certo sentido e, mais precisamente, naquele sentido das coisas rápidas que ele está dizendo ali, um certo prazer rápido só que quando a gente une isso também com o hedonismo na verdade isso é uma coisa que muita gente repete, ou seja, associar sempre o hedonismo a essa questão de um prazer rápido mas a gente sabe que a questão do hedonismo por exemplo, dentro da filosofia e daí em diante ela é muito mais profunda do que isso então, inclusive, se você falasse dos prazeres rápidos por exemplo, para um hedonista grego a exemplo de Epicuro e daí em diante ele ia rechaçar esses prazeres rápidos, digamos assim mais supérfluos certo? nessa medida até parece um pouco estoicismo mas isso não quer dizer que você estaria fora do hedonismo então, o hedonismo vulgarmente falando se associa atualmente com a questão de prazeres rápidos mas não necessariamente é isso então, a primeira coisa que a gente tem que deixar claro é isso e aqui não é necessariamente uma crítica a ele usar isso aí porque muita gente já está usando isso atualmente mas é uma crítica, então a este conceito tornado vulgar porque o hedonismo é uma escola filosófica e tem ali, realmente, o prazer como um determinado princípio só que dentro de um sistema que é muito maior certo? inclusive, para uma espécie de deleite da vida em geral e isso podemos fazer pensar, inclusive, nos prazeres mais profundos digamos assim, por exemplo uma contemplação estética a fruição de uma música que você gosta, por exemplo ou a fruição de uma arte que você gosta enfim todos os tipos de prazeres eles têm algo de hedônico também e mesmo então esses outros esses diferentes tipos de prazeres que não vão ser necessariamente prazeres mais superfluos como o que ele está citando vão se enquadrar dentro de um certo hedonismo também e aqui eu nem estou falando que eu concordo totalmente com o hedonismo tem outras coisas dentro do sistema epicurista hedonista que são passivos de crítica mas eu acho que é interessante a gente pensar nesse conceito de um modo um pouco mais profundo que não a questão conforme ele é posto geralmente que é a associação do hedonismo com algo necessariamente mais vulgar com prazeres muito fugazes e daí em diante e uma outra questão que a gente tem que pensar aí dentro também é o seguinte a gente acha que a sociedade atual ela é uma sociedade que necessariamente vai impor esses prazeres rápidos e daí em diante e portanto a gente acha então que no passado não seria assim certo? é claro que a gente não tem os meios de hoje mas se a gente pensar bem a gente vai ver que quer dizer muitas das coisas que eram feitas no passado também tinha o seu que hedonista certo? aqui eu primeiro estou trazendo o sentido mais vulgar do hedonismo mas essas coisas tinham aí certa elas eram um meio de prazer certo? então a crítica que a gente tem que fazer também com este típico uso aí do hedonismo é isso será que quando a gente critica a nossa época a gente também está pensando nas outras e refletindo até que ponto o prazer não existia lá ou seja no passado embora de um modo diferente ou seja os meios eram diversos mas as pessoas estavam procurando prazer também e também ainda aprofundando essa questão é pensar o seguinte então vamos pensar agora numa questão que talvez eu vou dar só um exemplo de que parece ou seja aparentemente é algo que demonstra um não hedonismo por exemplo uma questão religiosa de por exemplo frequentar uma missa aqui é apenas um exemplo mas que supostamente seria desvinculada disso enquanto a gente pode pensar ao contrário que na verdade não mesmo quando a pessoa estava rezando ou indo em determinado local que ela achava bonito ou estar com aquelas pessoas que ela gosta ou o padre que ela gosta ou qualquer religião ela estava fazendo aquilo também por prazer em certa medida não era apenas por algo que transcendia necessariamente o prazer e a gente pode pensar nisso e levar pra qual sentido de que será que realmente existe algo que a gente vive e que não tem algum vínculo ainda que indireto com a questão do prazer porque mesmo uma coisa se a gente pôr um exemplo por exemplo ah eu não gosto por exemplo do que eu trabalho uma pessoa pode falar assim e no entanto eu trabalho então eu não trabalho por hedonismo certo não é por prazer tudo bem mas o seu fim que é o dinheiro no caso de uma pessoa que as vezes não gosta do que ela faz e trabalha só por dinheiro o seu fim é um fim hedônico por quê? porque você vai extrair depois prazer de ter aquele dinheiro ou vai comprar algo que te dê prazer portanto a finalidade do seu trabalho também tem algo de hedonismo certo? ou seja o que eu quero dizer com isso que no fundo de muitas coisas ou da maioria delas tem sim um vínculo com o prazer sensitivo ou seja as coisas vão te trazer algum benefício corpóreo no sentido de algum prazer então acredito que eu posso até fazer um vídeo depois futuramente a respeito de um aprofundamento da questão do hedonismo mas estou aproveitando só essa questão aí pra gente ver que na verdade quando a gente coloca em um sentido vulgar o hedonismo ele não é aprofundado no seu devido sentido ou seja tem muito o que falar dessa questão do prazer e etc e a outra coisa é que a gente às vezes a gente tende a julgar sempre moralmente essa questão do hedonismo porque a pergunta também é por que as pessoas não podem viver coisas que tenham prazeres momentâneos por que elas estão sendo erradas por isso e quem não está vivendo prazeres por exemplo vocês quando estão assistindo esse vídeo aqui podem estar assistindo um vídeo que gostam de ouvir alguém falando dessas questões então tem um fundo que tem a ver com a sua recepção sensitiva no sentido do certo prazer é claro que existem graus de prazer e daí em diante mas enfim teria muita coisa para falar aqui mas é só um adendo sobre essas questões que depois podemos explorar bem mais vamos prosseguir fazer com que você se vicie nesses símbolos que na verdade não são exatamente uma liberdade mas são uma outra prisão porque a independência financeira necessariamente é uma independência emocional ou intelectual essa frase dele é bem interessante a independência financeira não é uma independência emocional então isso é bem interessante de fato a gente vê muitas pessoas que tem uma independência financeira mas são escravos emocionais ou por exemplo dentro de uma relação ou dentro de uma família ou dentro de até mesmo amizades e daí em diante existe muitas vezes essa escravidão emocional enquanto a pessoa em outras partes da vida ela tem certa liberdade dentro de relacionamento por exemplo isso é muito comum as pessoas terem uma liberdade financeira em certo aspecto mas terem ali uma essa questão de um vínculo emocional que que não gera uma independência emocional mas isso aqui então o que eu estou parando também aqui nesse ponto do vídeo porque isso contrasta um pouco de um modo que talvez ele não tenha percebido com a questão do hedonismo por que isso porque na verdade se a gente pensar bem um desapego emocional ele abre caminhos muitas vezes para que você possa ter sim um hedonismo ainda que mais controlado mais organizado e daí em diante mas muitas vezes este desapego emocional ele não é para que você não sinta prazer em nada mas justamente para que você não apegue a um prazer determinado então essa questão de um desapego no sentido emocional muitas vezes ele vai justamente de encontro ao fato de que você também quer usufruir de coisas hedonistas você quer ter certos prazeres de um modo muito mais livre e claro caso seja acompanhado de algo mais racional mais organizado que você controle você vai conseguir fluir isso de um modo muito mais amplo sem se tornar um escravo mas então quando ele opõe as duas coisas ao que parece ou seja a questão anterior que ele estava falando a isso gera também este buraco nos argumentos aqui ele não aprofunda essa questão da oposição entre liberdade e desapego emocional e daí em diante mas aqui então estou apenas julgando que talvez indiretamente ele tenha feito esta colocação depois da questão do hedonismo de propósito mas vamos prosseguir aqui então as vezes você está em uma pessoa livre fisicamente eu digo pra poder morar onde quiser viver onde quiser apenas vai se tornar prisioneiro em uma outra cadeia em outro presídio que é esse presídio da mente entende o que eu quero dizer aqui bem interessante então ele de fato você pode ter uma liberdade ali sobre o exemplo que ele próprio falou ali antes por exemplo de ter o dinheiro e tal mas não ter uma liberdade no sentido emocional mas a questão também que temos que pensar que é o seguinte será que a palavra liberdade ela não deve ser pensada ou trazida muito mais as questões concretas e nessa medida não existe nenhuma liberdade pura e abstrata no sentido de que a pessoa é completamente livre isto é ela tem todas as possibilidades de ações dado que a nossa vida é necessariamente limitada e portanto o máximo que a gente pode fazer é na verdade realmente trocar de condições e talvez a liberdade esteja muito mais nesse poder de ação das trocas do que propriamente numa liberdade abstrata certo então aqui ele fala ele fica falando de liberdade mas ele não aprofunda no que ele concebe como liberdade então se a gente toma a liberdade num conceito abstrato realmente ninguém é livre porque você vai sempre estar preso a alguma coisa mas se você toma a liberdade nesse sentido por exemplo que eu falei que você vai ter um poder de ação que é um poder de na verdade certo controle sobre si de troca de ambientes de situações e daí em diante portanto você está mais livre justamente para inclusive se apegar a determinada coisa depois destruir esse apego e passar para outra coisa e daí em diante e de fato você nunca vai viver uma liberdade ou seja você não está desvinculado do seu ambiente certo você sempre vai ter determinações digamos assim a liberdade estaria justamente muito mais numa capacidade de controle dessas questões inclusive a ponto de você poder trocar as coisas e superar as coisas a partir de si do que virar um dependente completo delas então a liberdade talvez no âmbito mais realista estaria muito mais nisso e nessa medida o fato das pessoas às vezes trocarem uma coisa e acabarem se apegando por outra não quer dizer necessariamente que elas estão para não contém certa liberdade nas ações delas justamente porque essa liberdade absoluta ela não existe vamos continuar então a liberdade ela pode ser viciante justamente porque você pode achar que está livre quando na verdade entrou em outras prisões que a gente brinca aqui de matrix certo outras matrix uma matrix do hedonismo uma falta de significado nas ações do seu dia a dia entende aqui são duas coisas porque existe uma terceira via quando a gente põe o seguinte você entra na matrix do hedonismo mas você tem uma vida com falta de sentido mas então as duas coisas se a gente pensar bem não tem como caminhar necessariamente lado a lado ou completamente por que não porque se você é um puro hedonista parece que esse é o sentido que ele está usando aqui você na verdade tem sim um sentido seu sentido é o prazer mas se você não tem sentido então você também não pode ser um hedonista entende? então quer dizer quem não tem sentido nenhum na vida não pode também ser um hedonista porque o sentido de um hedonista é ter o prazer ou um hedonismo exacerbado ter o máximo de prazer possível na área que a pessoa quiser certo? mas se ela é ausente de sentido ela não pode simultaneamente ser um hedonista e você vai acabar se refugiando num egoísmo e é por esse motivo e aqui vocês já conseguem quem acompanha o canal minhas críticas as críticas atuais à questão do egoísmo e como ele é mal interpretado já podem antever parte do que eu vou fazer como crítica essa questão dele falar que se cai no egoísmo então a primeira coisa que eu diria é não é possível não cair no egoísmo porque todos os atos são egoístas não existe ato que não seja que tenha um vínculo consigo mesmo porque se você já está agindo você já está agindo não apenas a partir das suas próprias energias das suas próprias pulsões corpóreas digamos assim ou mesmo quando você está pensando você está dentro da sua própria cabeça daí de ano você nunca sai conforme eu disse no artigo de semana passada e num vídeo também nunca sai do ciclo do ego então não apenas nesse sentido não é possível sair do egoísmo mas também no sentido mais exterior mesmo das ações porque o indivíduo não vai ficar fazendo coisas que não estejam em consonância com alguma finalidade dele mesmo mesmo que seja uma finalidade autodestrutiva então mesmo quando o indivíduo se autodestrói muitas vezes ou praticamente todas as vezes ele também está dentro de um ciclo de egoísmo certo? por exemplo a máxima autodestrução destruição que seria o suicídio vocês já pararam para pensar o egoísmo e o suicídio lado a lado se a gente pensar bem o suicídio mesmo enquanto autodestruição do próprio corpo ele é uma maximização do egoísmo por quê? porque através do suicídio muitas vezes a pessoa ou obviamente na maioria das vezes ela simplesmente faz aquilo ali para destruir o seu próprio sofrimento sem se importar com o sofrimento dos outros certo? então nem mesmo quando você se autodestrói completamente você está fora do egoísmo tá? e isso para não falar do suposto altruísmo né? porque também dentro de tudo que a gente chama de altruísmo existe componente de egoísmo então é por isso que nem mesmo o altruísmo em si ele existe né? podemos dizer porque mesmo o altruísmo ele tem um componente de egoísmo então muita gente por exemplo criticam aquelas pessoas ou a maioria delas né? que ajudam outras pessoas com dinheiro e daí em diante geralmente famosos por exemplo e eles vão lá e postam que ajudaram aí as pessoas já acham ruim né? olha lá ele ajuda mas posta que ajudou né? como se existisse algum alguma ajuda né? que não tivesse algo para para si mesmo você entende? então na verdade claro a pessoa se ela for muito exacerbada nisso eu vou ficar ajudando as pessoas e postando que eu ajudo né? aí realmente as pessoas vão acusá-la de egoísmo e nem em diante mas o que eu quero dizer com isso é que na verdade não é que ela é mais egoísta ela simplesmente está ela está tornando público aquilo que todos os outros têm como privado certo? então não é que ela é mais egoísta quando ela faz isso ela simplesmente está exacerbando um lado ali e de modo a tornar o público mas todas as outras pessoas que estão ajudando também elas têm essa questão interior para si que ela está ajudando o outro para ela mesmo porque o próprio sentimento de prazer ao ajudar já é algo para si mesmo não para o outro ninguém vai sentir o prazer que está dentro de você o prazer morre dentro de si de si mesmo ou seja o prazer que você tem vai morrer com você ninguém vai sentir o seu prazer então quando você ajuda e você se sente bem com isso você está também ajudando a si próprio então não se sai mais uma vez do ciclo do egoísmo mas enfim isso também vai ser útil já como introdução para o que ele vai chegar lá na frente falando que no fundo a gente vai digamos que o objetivo maior seria superar o egoísmo para se tornar útil para os outros então tudo isso que eu estou falando agora vai servir como uma crítica para o que ele vai falar mais à frente também vamos continuar que a ideia por exemplo do macho sigman que brincam aqui que é essa brincadeira do pack de lobos é esse lobo que é extremamente solitário que se isola da sociedade e tudo mais ele deve ser na minha visão um estado temporário do homem é a mesma percepção por exemplo do estado de monge monque certo que é você usar essa característica sigma de todo homem se isolar mas para se desenvolver como uma espécie de meditação de autoconhecimento de fato aqui tem três coisas a primeira delas é que é bem interessante essa visão dele inclusive me lembra do próprio Zaratus do Nietzsche que se isola durante dez anos para depois voltar aos homens ou seja se isola para uma vida quase de monge por assim dizer e depois ele volta justamente para ensinar ao mundo o que ele aprendeu na solidão então de fato isso é ilustrado inclusive por muitos textos mais voltados a questões religiosas onde sempre há personagens nesse sentido que se isolam para depois voltarem com certa iluminação o próprio Buda tinha isso e daí em diante então esse ponto é interessante e a questão do Sigma é o seguinte a primeira interpretação dele eu acredito que na verdade o Sigma não necessariamente é aquele que vai se isolar e isso não é porque é a minha interpretação mas a de muitos outros canais que tratam do assunto é que na verdade o Sigma ele pode viver sim dentro de uma sociedade sem se isolar necessariamente porém ele vai sim viver um pouco mais afastado ele só não vai ser aquele cara ali que vai participar de tudo como um refém por exemplo do sexo oposto que seria o caso do Shed que por mais que ele tenha ali certo destaque e tenha inclusive uma questão mental muitas vezes mais desapegada e daí em diante ele não consegue ainda quebrar essa matrix dos relacionamentos por exemplo enquanto o Sigma seria uma espécie de Shed nesse sentido não no sentido da beleza mas no sentido de ter uma muitas vezes uma capacidade de domínio maior mas ele prefere um afastamento e talvez uma das principais características dele seja o fato de ele não importar com o julgamento alheio então o Sigma tem muito isso enquanto ali o Shed ou algo do tipo ou outros mais parecidos nesse sentido que não são Sigmas eles estariam muito mais ali importando com as questões da vaidade por exemplo que é como você vai estar aparecendo para os outros certo então o Sigma teria mais essa capacidade aí de um de um desapego mesmo de todas essas questões certo então eu não acredito que tenha necessariamente esta problemática dentro do termo Sigma tal como ele coloca ou seja que supostamente então o Sigma seria alguém que se afastaria para sempre da sociedade e daí em diante não ele é sempre afastamentos que obviamente ele vai necessitar da sociedade de algum modo mas ele vai viver ali dentro de um tendo uma outra perspectiva da própria sociedade mas não é necessariamente que ele vai se isolar completamente certo a própria impossibilidade desse isolamento ela está dada em certa medida pela própria questão ambiental de um lado de você viver no meio do mato isolado você não vai viver no mato e de outra da própria questão da propriedade mesmo e do estado então quer dizer não existe mais um lugar que você vai que não tem uma interferência do estado digamos assim então nessa medida você vai ter que ter ali um vai ter que pagar uma propriedade e daí em diante de modo que você sempre vai estar vinculado a algum sistema claro o Sigma ele vai ter a consciência dos sistemas das matrix e daí em diante ele vai pelo menos ele vai saber que ele está participando de algo mas ele ainda vai ter um certo vinculo então nunca vai ser um afastamento completo porque é impossível no fundo então eu não estou no Sigma nesse aspecto que ele parece que ele está colocando implicitamente ou seja que são sempre afastamentos totais mas não acho que o Sigma é aquele cujo domínio sobre si lhe permite realmente fazer afastamento temporário tal como ele está falando e vamos continuar então porque muitas das vezes as mídias sociais vão te viciando em estar sempre em contato com os outros e te vicia muito mais a olhar para os outros do que para você mesmo então por esse motivo você acaba deixando de meditar e a ideia do modo monge que é esse modo Sigma é você se separar temporariamente do meio social para poder se autoconhecer ter esse momento que a sociedade hoje impede que você tenha já que está extremamente conectada essas questões são bem interessantes né você está colocando bem pertinentes mas esse isolamento ele pode te viciar como eu já disse até na literatura tem isso o cara vai lá para o topo da montanha e acaba não voltando nesse caso eu tenho duas questões a primeira é a seguinte que o problema da liberdade que é o assunto que ele começou falando e que agora vai ter uma reverberação maior quando entra essa questão do Sigma é que é o seguinte a liberdade ela de fato tem esse problema que a pessoa pode entre aspas se viciar nela só que uma vez que você encontra muita liberdade em muitos aspectos da vida um retorno a uma não liberdade é muito mais difícil você entende? então não adiantaria na verdade você falar que a pessoa deve buscar liberdade mas que depois ela teria que desapegar dessa liberdade e esse é um dos problemas da própria liberdade porque me parece que ele está fazendo uma espécie de crítica a quem almeja essa liberdade a ponto de entre aspas viciar nela ao mesmo tempo que ele defende certa liberdade até pelos outros vídeos dele e tal que eu já vi e aí estamos falando tanto dentro dos relacionamentos a liberdade inclusive de você viver solteiro de você enfim a liberdade que um certo minimalismo vai te trazer a liberdade enfim vários tipos de liberdades mas a questão que a gente deve colocar em prol da liberdade justamente é essa porque uma vez que você alcançou certa liberdade como que você vai sair daquilo e esse é um dos problemas aí colocados dentro da questão do próprio sigma ou seja que uma vez que ele atingiu aquele ponto ali como que ele vai regressar porque de fato se a pessoa atinge certa liberdade se ela consegue se autodominar e inclusive ter um certo prazer na solidão mesmo por assim dizer por que que ela vai querer sair dessa condição sendo que ela sabe que as outras condições no geral vão lhe trazer muito mais problemas não é? então o que a gente tem que pensar é isso ou seja se for então pro cara chegar a ter uma liberdade pra depois destruir a própria liberdade então talvez é melhor ele continuar lá na matrix no blue pill ou seja lá como a gente queira interpretar isso aí em termos de conceito certo? porque não faz sentido você fazer tudo pra ter uma liberdade quando você a alcança você vai lá e destrói ela simplesmente pra voltar pra outra coisa então eu acho que esse é o problema que está colocado aí que eu não concordo tanto com ele entende? que ele depois vai chegar lá na frente e falar que um monge ou sigma ou daí em diante ele na verdade é apenas um modo temporário cujo fim não é ele mesmo mas tornar-se útil para alguém ou pra sociedade e daí em diante ou seja é você fazer algo pra si mesmo essa questão de um autoconhecimento e daí em diante pra depois fazer algo para os outros mas pra mim essas coisas não estão separadas e não faz sentido você falar que você tem que ter essa conexão consigo mesmo e daí em diante pra depois o fim não ser ela mesma mas outra coisa na verdade desde o início tudo isso está junto porque como que eu interpreto isso? o seguinte você vai evoluindo nesses aspectos da liberdade do autoconhecimento e daí em diante e daí em diante primeiro que não de um modo temporário porque isso são coisas que diariamente você vai ter que se deparar com elas então você não existe uma liberdade que você tenha liberdade depois ah eu estou em outro modo aí eu destruo essas liberdades pra depois eu vou conseguir voltar pra elas e ficar pulando entre as coisas não a gente se dá muito melhor nessas coisas quando a gente tem uma constância nelas certo? e aqui não estou falando que ninguém deve virar um monge um sigma nesse sentido de monge e portanto deve ter uma constância no isolamento ficar pra sempre se isolar de tudo não até porque eu nunca falei isso aqui no canal mas eu não interpreto o sigma por esse lado ou seja como um completo monge daí em diante mas enfim então essa questão do autoconhecimento de um valor a si das próprias coisas a construção de uma liberdade paulatina seja econômica seja aquela dentro de relações dentro de trabalhos inclusive enfim toda a estruturação de uma liberdade em várias partes da vida tudo isso na verdade não é que vai ter um fim exterior ou seja você não vai depois simplesmente usar isso para criar para ser útil para alguém ou para a sociedade ou para alguém e daí em diante não é o contrário você vai continuar produzindo a partir de si próprio e o que os outros quiserem eles vão se apropriar do que você produziu mas não porque você está produzindo para eles mas sim porque você se tornou tão abundante que você pode dar vocês entendem? a diferença de perspectivas então não é que você está fazendo para os outros é porque você já tem uma abundância tão grande que você pode simplesmente fazer por si mesmo mesmo e as outras pessoas vão se apropriar do que você fez e nessa medida você vai ser útil realmente para elas mas não porque você quer ser útil mas porque elas se apropriam daquilo que você produz isso tem tudo a ver com inclusive as próprias questões de mercado que se dá desse modo porque muitas pessoas inclusive liberais mesmo interpretam a questão do mercado de um modo errado quando eles acham que as pessoas estão produzindo porque elas querem ser úteis não é que elas querem ser úteis elas estão produzindo porque elas querem algo para elas só que o ser humano ele tem em sua estrutura algo de ser um apropriador dos meios a gente tem isso em nós certo? ou seja, a gente quer se apropriar das coisas do meio e o mercado é um outro meio maior digamos assim onde as coisas estão dispostas de modo que na medida obviamente do dinheiro que você tem você consegue se apropriar delas certo? mas é isso então a gente está jogando com a capacidade criativa humana de um lado e com o fato dos seres humanos serem apropriadores de outro então é por isso que dá certo o mercado e qualquer outra ação que você faça da qual as pessoas podem se apropriar dela ou dos frutos dela certo? não é porque as pessoas fazem para as outras no sentido da utilidade mas sim porque as pessoas querem se usar das produções das outras para elas mesmas então quando todo mundo produz e quer se usar do que foi produzido se tem então essa troca de coisas certo? então não há esta esta saída do indivíduo para algo coletivo ou tornar-se útil para outros e daí em diante não essa utilidade suposta utilidade é a cidade de um modo espontâneo e não a partir da utilidade de uma necessidade de ser útil não mas porque você está digamos que sendo útil entre aspas para si mesmo e secundariamente para os outros porque os outros vão se apropriar do que você fez então é uma troca de perspectivas na verdade certo? inclusive do ponto de vista mesmo do indivíduo mas da realidade também não faz sentido você passar por todo este caminho de liberdade de sigma e seja lá do que mais para depois você ah não agora eu vou retornar e vou ser aquele indivíduo útil não sei o que não faz sentido isso aí vamos lá quando na verdade ele só vai se fazer homem vai completar a sua jornada de homem quando ele voltar para a sociedade mais lúcido né auto-refletido porque inclusive ligando ao pensamento antigo ele entende que o homem ele só se completa nisso eu concordo com ele ele vai voltar para a sociedade mas não para provar nada para a sociedade entende a diferença inclusive se ele quer provar algo para a sociedade já nem sequer pode ser pensado como um sigma o sigma não precisa provar nada certo? mas eu concordo com ele então ele de algum modo vai voltar para dentro da sociedade e ali vai fazer alguma coisa porque ele não vai ficar para sempre no isolamento mas esse retorno não é para a sociedade essa é a questão completa na sua maturidade quando além dele se isolar e de se autoconhecer ele também é útil ao meio em que ele está certo? sim aí entra toda a crítica que eu fiz anteriormente mas então essa utilidade dele portanto não é o fim não é o fim dele tal como ele está parecendo querer colocar não é o fim dele ele é útil simplesmente por espontaneidade é uma perspectiva diferente de ver essa questão da utilidade inclusive a própria utilidade em si colocada de um modo abstrato ela pode voltar contra si próprio por quê? porque você nunca pode ficar colocando se enquanto um ser útil necessariamente por quê? porque se você é útil é útil para alguém certo? então você necessita de uma demanda alheia só que então se você colocar todo o sentido da sua vida em tornar-se útil ou seja tornar-se algo para uma demanda alheia você pode muito mais facilmente se frustrar porque simplesmente as pessoas podem não querer o que você está achando que elas vão querer em função de uma certa utilidade então na verdade o caminho não é esse exatamente não é tornar-se útil ou seja não é tornar-se refém de uma demanda exterior certo? e com isso não quer dizer que você vai agir de um modo completamente arbitrário ou seja só vai fazer coisas que ninguém quer por exemplo não é isso exatamente mas que você vai seguir um caminho onde você está fazendo coisas que são realmente interessantes para você e a partir dali o que for produzido espontaneamente as pessoas podem se apropriar daquilo e então você vai tornar-se entre aspas útil para elas mas não porque isso é o seu princípio entende? é simplesmente uma consequência das suas ações ou mais profundamente é uma consequência do seu poder então eu interpreto o seguinte quando um sigma ou qualquer outro tipo que tenha esta questão do autoconhecimento mais aprofundada é quando ele volta dentro da sociedade é porque ele adquiriu tanto poder sobre si mesmo que ele também vai querer exercer o seu próprio poder ali dentro então não é um ato nem altruísta e nem utilitarista ele simplesmente tem tanto poder e aqui podemos falar inclusive um poder psicológico ou um poder intelectual ou um poder artístico ou um poder econômico ou seja qual for que ele quer exercer o poder entende? que é uma perspectiva muito diferente de achar que simplesmente ele vai se tornar um útil ali dentro etc não ele adquiriu poder sobre si e sobre as coisas e quando ele volta para a sociedade ele quer usufruir daquilo ele quer expandir o seu poder ao utilizar-se dos meios que a própria sociedade está colocando então é algo bem diferente porque ele vai ter um senso de que é um cara que é capaz de servir servir o outro e aí exatamente isso na verdade não esse é um ponto culminante da minha discordância na verdade não precisa aprofundar porque tudo que eu estou falando é justamente que vai de encontro com isso então ele está invertendo as coisas ele está colocando o ápice como a questão dele servir mas ele não vai servir ninguém vai evoluir para servir porque se a gente for evoluir para servir então era melhor todo mundo já nasceu escravo por exemplo se o ápice do mundo é você servir alguém então por que não tornar todo mundo escravo e desde pequeno todo mundo já nasce para servir é claro que eu estou dando um exemplo mais esdrúxulo aqui todo mundo se tornar escravo daí em diante mas é só para tentar ilustrar essa questão que a finalidade dos atos e da evolução do homem não pode ser servir ao contrário é ele tornar senhor de si e que então ele não vai fazer isso necessariamente para servir mas como eu estava dizendo caso o que ele faz sirva para alguma coisa aí já é um problema dos outros ele não tem como colocar isso como um problema para ele mesmo porque ele pode muito bem inclusive evoluir a tal ponto do seu poder sobre si do seu autoconhecimento da sua capacidade criativa por exemplo que o que ele produz não serve para ninguém também tem esse caso a gente pode pensar aí quantos filósofos mesmo ou artistas etc foram assim dentro da sua própria vida ou seja eles chegaram a um tal grau de magnitude de suas próprias capacidades que o que ele produziu nem mesmo serviu para ninguém na sua época foi servir talvez dali 200 anos 300 anos e daí em diante se a gente pegar por exemplo muitas das composições do Beethoven ali do final da vida dele os contemporâneos dele não entendiam nada nem o Beethoven sabia se alguém iria compreender aqui algum dia no entanto ele criou porque ele tinha tanto poder musical digamos assim que ele exacerbou aquilo em obras imortais sem pensar que ele estaria servindo alguém porque se ele fosse servir alguém ele simplesmente comporia algo simples ali que todo mundo vai querer ouvir entende? que na verdade quando a gente chega no ápice do homem ele faz o inverso de servir o pensamento de que você tem que servir na verdade é um pensamento do homem mais mais servil mesmo ou seja aquele que está ali na cadeia de produção no sentido mais que ainda não tem um alto desenvolvimento entendem? e por isso que ele serve digamos assim quanto mais o homem vai se destacando e vai aperfeiçoando seus meios e daí em diante mas ele vai criar coisas que não necessariamente estão a serviço de algo mas que podem obviamente depois serem como eu disse apropriadas por outras pessoas ou podem passar as épocas e outras pessoas gostarem daquilo e daí em diante mas ele não voltou as suas obras para a servidão certo? então são questões bem diferentes e é por isso que eu não considero este ato de servir como o ápice ali e até porque se a gente parte também do que eu já falei da questão do egoísmo dos atos egoístas e daí em diante que não tem como você fugir do ciclo do ego e daí em diante nem sequer tem um ato que é completamente servil certo? o próprio Sade mesmo o Marquês de Sade tem uma frase bem interessante eu não vou lembrar aqui as palavras dele mas é mais ou menos assim na verdade quem está te servindo na verdade não está te gerando prazer mas está querendo ganhar ascendência sobre você na medida em que te deixa dependente dela ou seja ou melhor ainda nas palavras dele é ela essa pessoa que te serve está te querendo tornar um devedor dela então quando a gente usa essa palavra servir como algo bom otimista e daí em diante na verdade é o contrário pra mim quem está certo é o Marquês nessa acepção dele ou seja dentro dessa coisa do servir está algo psicológico manipulativo muito mais profundo e que não tem nada de bonzinho digamos assim porque é isso então quem quer te servir na verdade quer ganhar ascendência sobre você na medida em que te torna dependente dela então isso quebra inclusive a própria visão por exemplo marxista do opressor e do oprimido porque na verdade os empregados de um patrão e daí em diante eles estão também fazendo esse servir nesse sentido do Marquês e não no sentido que eles estão sendo completamente oprimidos porque mesmo quem serve também quer ganhar poder que o Nietzsche também falava sobre isso então quando pensando essas coisas a partir de uma relação de poder nesse sentido elas ganham uma profundeza muito maior uma profundidade muito maior do que se a gente tratar o servir num sentido mais otimista certo então vou terminar por aqui o vídeo pessoal eu acho que eu consegui chegar nos pontos principais tem um restante do vídeo onde ele vai falar um pouquinho mais disso mas acho que eu consegui até agora expor aí as minhas discordâncias com essas colocações mas não é nada mais uma vez conforme eu disse no início do vídeo pessoal pelo contrário eu acho o canal dele muito interessante e e é isso apenas estou tomando ele aqui não como um exemplo para eu atacar em termos pessoais mas apenas aproveitando o vídeo dele para discutir essas questões mais gerais porque o que ele está falando na verdade é uma coisa que outras pessoas às vezes falam também que é usar o egoísmo naquele sentido que ele usou que é usar essa questão do servir também como esse sentido que ele usou e daí em diante então achei que como tem várias coisas aí dentro desde o sigma liberdade egoísmo servidão e daí em diante achei que era um vídeo rico para a gente conseguir aí destrinchar essas coisas conceituais e eu consegui abordar isso nessas perspectivas que eu tenho trazido para vocês dentro do que eu tenho chamado de filosofia egoica então por hoje é isso pessoal deixem aí seus dúvidas comentários sugestões críticas e por hoje é isso um grande abraço a todos até o próximo vídeo o próximo vídeo